Amigos e amigas, olha, olha o sábado, sábado 12 de fevereiro de 2022, vou almoçar hein, vou começar pela sobremesa, olha, doce de abóbora, aqui no facebook.com.br doce de abóbora, muito bom, aqui é marmelada, não, marmelada não, é doce de banana, mariola. Bolo, eu fiz esse bolo com fubá e pó de chocolate, olha. Ok. 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 Olha a carambola, carambola. O mamãozinho também que eu colhi, ganhei do pomar da minha terceira mãe, Azia, mamãozinho. Comendo aos poucos, ganhei no último domingo, estou comendo até hoje. E eu tenho aqui também ameixa seco, relaxante. Relaxante, hein? Pra você do facebook.com.br paulo mancial da rádio. E o canal no youtube paulo roberto macial macial. Tem o que mais, o blog é posterpaulomaciel.blogspot.com. Olha, o prato principal tem o bife de chão de dentro. De novilha de boi. É sempre que eu não comi um bicho. Nesse sábado eu resolvi comprar. Vou ter uma pimenta malaguete aqui no prato. Olha o bicho. São mais de 5 reais aqui. Olha aí. Tem abóbora. Feijão inteiro, carioca. e milho branco. Vamos lá. Prato principal. Olha aí. Olha o bicho. Vamos montar o prato aqui. Castanha do Pará. Castanha do Pará recomendada pelos nutricionistas. Olha aí meu prato principal. Essa abóbora aqui eu ganhei da minha amiga Valdívia. Ganhei crua. Aí eu mesmo cozinhei depois. Hummm. Olha esse feijão com milho branco. Deu um outro sabor. E a pimenta também. Olha o pimentinho aqui. Pimenta também. Abriu o apetite. Olha que abóbora bonita. Deus abençoe a minha amiga Valdívia. A paz de Cristo. Valdívia. A benção de Deus. Ela que me deu essa abóbora aqui. Ela tem umas duas semanas que ela me deu essa abóbora. Eu comi um pouco. Semana passada. Vou comendo aos poucos. Olha o bife. Chão de dentro. Trinta e oito reais o quilo. Esses dois pedacinhos aqui mais de cinco reais. Valdívia. Mas vale a pena. É igual um ao cápire. Encontrei um nervinho. Pequeno nervo. Bem pequenininho. Bife bovino. Novilha. Shalom a paz de Cristo pra você. Um bom almoço aí também. Feijão e milho branco